Estou gravando com aquela lente que é uma bola, fica parecido com uma luta Agora vamos gravar essa parte aqui que é interessante, né? Uma parte bem interessante Que depois a mamãe vai falar Ah filho, olha aqui, você fazendo essa serra, dirigindo com a GoPro A mamãe falando, dirigindo com a GoPro É, mas essa vista é só uma vez na vida Pelo menos uma vez Está subindo um carro Muitos anos de prática Ele que faça a curva aberta O malandrão vai fazer a curva fechada Não tem as manhas E aí nós vamos filmando Toda a descida Fala tchau Tchau